É isso aí, pra surpresa de absolutamente ninguém, a Activision anunciou nessa segunda-feira Call of Duty Infinite Warfare, o mais novo jogo da mais bem-sucedida franquia de shooters da história dos games. O jogo é uma produção da Infinity Ward, o estúdio que lá atrás criou a franquia e hoje luta pra recapturar o amor dos fãs da série que foi perdido ao longo dos últimos anos por causa de alguns tropeços do estúdio. Depois de revolucionar o gênero com Call of Duty 4 Modern Warfare, a Infinity Ward trabalhou em jogos um pouquinho menos populares da franquia, que acabaram ficando em segundo plano pras produções da Treyarch e da Sledgehammer Games. O último jogo da Infinity Ward, o Call of Duty Ghosts, foi recebido com críticas muito ruins e o público não gostou muito, o multiplayer era muito aberto, as partidas muito longas, perdiam um pouco do propósito, do ritmo da série Call of Duty. Enquanto isso, a Treyarch com Black Ops, Black Ops 3, a Sledgehammer com Advanced Warfare acabaram passando à frente da Infinity Ward e tomando a vanguarda da série da Activision. Hoje, sem tanto prestígio quanto a Treyarch e a Sledgehammer, a Infinity Ward olha pro futuro além do que esses outros estúdios já foram com a franquia Call of Duty. Ao contrário do que indicavam alguns rumores, o Infinity Warfare não é um jogo de Segunda Guerra Mundial, ele é um jogo futurista em que, na verdade, os soldados tomam o espaço. Pela primeira vez na franquia, o jogador vai poder controlar naves espaciais em combates espaciais, mas mais do que o próprio Infinity Warfare, o maior sinal de que a Infinity Ward tá lutando com todas as garras pra recapturar o amor dos fãs é o bônus das edições limitadas do game. Alguns jogadores que conseguirem desembolsar uma graninha a mais vão levar consigo também uma cópia remasterizada de Call of Duty 4 Modern Warfare. O jogo que revolucionou o gênero com uma campanha situada nos tempos modernos e um multiplayer muito ágil, muito diferente do que a gente tinha na época, e que até hoje é copiado até mesmo dentro da fórmula Call of Duty. Tanto Call of Duty Infinity Warfare quanto a versão remasterizada de Modern Warfare vão sair no dia 4 de novembro de 2016 pra Playstation 4, Xbox One e computadores. A Activision não revelou uma data pra quando eles vão divulgar mais detalhes das produções, mas é de se esperar que os dois jogos estejam presentes na E3. E se eles estiverem lá, o All Jogos vai estar lá também, conversando com os diretores, os produtores do game, pra trazer todas as novas informações pra você. Então, caso não aconteça nada até lá nesse front, a gente se vê durante a E3. Então é isso aí, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.